Se liga só na máquina Olha só que é uma porta abre Outro nível né As bancas aqui de trás, como que é Isso aqui é igual do avião Você liga Tá ruim Isso é muito chico Três bancas lá atrás São esses dois bancos aqui Banco do motorista Tá automático Encoste de mão aqui Deu lado Ah, é outro interessante aqui Nesse banco de trás Aí ó Botar o seu suco Botar o seu refrigerante aqui Tudo aqui cara Muito nível né Malha de trás Pequeno né Mas esse banco aqui tudo deita É só puxar aqui Que vira uma malha enorme Muito top Fechar a porta aqui Carrinho top A chave Não tem chave É verdade né Um sensor O carro liga no botão Painelzinho Iluminação Top né Mas o que esse carro tem aqui Ar-condicionado Carro automático Câmera de ré Nele Aparece aqui na tela Porta Quiser abrir a porta ali atrás Só apertar o botão Ele é automático Ele abre sozinho É outro nível né A carreta E olha que esse não é dos mais top não Tem uns Tem uns Muito mais top do que esse Retrovisão Ele recolhe Muito muito top esse carro O que não falta é acessório Guarda copo aqui Vou botar um copinho aqui Ele cabe aqui Tem muito acessório esse carro Tem Muita 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 Coisa Ó Tudo Tem aqui também Tem aqui também Coisa pra guardar Tem Meu Deus do céu Cabe um carro tão grande Aí Máquina Máquina Ah é Detalhe aqui ó Televisãozinho aqui Já assistiu Alguma coisa tem aqui É uma coisa interessante né O carro aqui Você imagina né Esse carro aqui deve ser ano Doze 2012 Aí o pessoal pensa Nossa Um carro desse aqui no Brasil Custaria uns setenta mil Usado Sei lá Cinquenta mil No barato Amigo meu Esse carro não é meu não Esse é o carro de um amigo meu Ele comprou É Ele pagou Se for converter Hoje Vinte e nove Do doze De dois mil e dezenove Hoje Sairia esse carro Por mais ou menos Uns Dezessete mil reais É brincadeira não né Uma carreta dessa Por dezessete mil reais Só no Brasil mesmo Que é uma fortuna Qualquer carro aí Popular Você pagaria muito mais do que Dezessete mil reais Uma carreta dessa Dezessete mil reais É Pra ficar assim Indignado né Mas é isso aí galera Você achou aí Gostou do carro Carrinho top Quem sabe futuramente Vamos comprar uma carretinha dessa Aqui pra mim também Se Deus eu abençoar Show aí Fica aí galera Tchau 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 Tchau